Remanescente de uma época onde as importações eram proibidas e os brasileiros criativos desenvolveram o seu próprio carro esporte baseado na SL, conhecida como Pagoda. Então aqui é uma réplica da Mercedes, feita com base mecânica do Opala, isso nos anos 80, disponível aqui conosco à venda. Essa aqui trata-se de um modelo 1987, com mecânica 4 cilindros e com ar-condicionado e direção hidráulica. O interior, como vocês podem ver, todo em couro, carpetada, as calotas são originais Mercedes e o carro se encontra totalmente operacional, documentação em dia. Essa aqui é uma Fênix mesmo, tá gente? Então ela tem Fênix no documento, não é documentada como protótipo, nada disso não. 319-8836-9733, esse é o telefone pra receber fotos e vídeos do carro. Lembrando que também está anunciado em nosso site, no gustavobrasil.com.br. Despacho pra qualquer lugar do país e do mundo. Veículo em Belo Horizonte, disponível aí aos interessados. Então se você gosta, me chama. A história desse carro é bem legal. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ter mais informações sobre ela. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Ela é uma LHM Fênix. Então não é um protótipo. A capota está em bom estado. No site vocês têm as fotos da capota fechada. E qualquer dúvida, não hesite em me chamar. Os faróis em bom estado. A carroceria em ótimo estado também. Os pneus usados mais bons. O que precisa ser refeito nela é a cromagem dos para-choques. Que a gente percebe aí que já estão dando sinais aí da idade. As lanternas também, ó. Em bom estado. Um detalhinho pequeno aqui. Essa aqui, Made in Germany. Bom, interessados é só me chamar. Estou em Belo Horizonte, Minas Gerais.